A gente abre esta edição do Assembleia Informa com uma história bem legal. Cinco mulheres da mesma família são aprovadas no concurso público para professores indígenas aqui em Roraima. Três delas contaram com apoio da Escola do Legislativo. Agora, a família Teixeira é uma família de professores concursados do estado de Roraima. Mávera, Jusileia, Natália, Nayara e Marilene foram aprovadas no último concurso público específico para professores indígenas em Roraima. Nayara e Marilene estão em Uiramutã, mas segundo Jusileia, essa foi uma vitória não somente para elas, mas para toda a comunidade indígena de Pedra Preta no Uiramutã. Para que nós possamos dar continuidade das atividades que os outros professores vinham fazendo. Uma educação específica diferenciada para os nossos povos indígenas, para as crianças, dar melhor formação porque acaba aquela agonia de professor todo o tempo estar sendo seletivado. Jusileia foi aluna do curso preparatório para o concurso público ofertado pela Escola do Legislativo. Para ela, tanto as aulas na plataforma online, quanto os aulões na Assembleia Legislativa, foram de suma importância para sua aprovação. Uma oportunidade boa, foi de graça, foi oferecido pelas colégias para os candidatos que queriam participar, não só para professor esse concurso, mas também conheço pessoas que estão fazendo medicina, que conseguiu passar estudando pelas colégias. Natália se formou em pedagogia no ano passado e já foi aprovada no primeiro concurso público que fez. No caso dela, a participação da Escola do Legislativo é anterior ao concurso público. Em 2017, ela ganhou uma bolsa de 100% na faculdade após participar do preparatório para o vestibular das colégias. Eu lembro que quando eu saí eu me senti muito renovada, porque foi muito importante mesmo. E eu fiz o Enem, que foi logo depois que eu fiz o vestibular, e eu tirei umas notas boas e tirei uma bolsa de 100%. Mávera é historiadora e a única que dará aulas no município de Bonfim e não na comunidade onde cresceu no Iramutã. O motivo? Estar perto de Boa Vista para concluir o mestrado. Segundo ela, é essa a oportunidade que deseja levar para outras crianças indígenas. Educação e o direito de entrar em uma universidade e consolidar uma carreira que contribua principalmente com o desenvolvimento da educação indígena. Demonstra também a força de renascer, de se construir dentro da sociedade, de mostrar a força da mulher indígena, que muitas vezes é invisível na sociedade, mas isso demonstra muito essa capacidade das mulheres, porque a comunidade em si, da nossa família ou da família de lá, elas são todas lideranças também. A educação indígena é uma conquista dos povos tradicionais, iniciada em 1985. Nós buscamos desenvolvimento social do nosso povo também, não só desenvolvimento social, mas também sustentável dentro dessa questão. Nessa parte a gente vê que a gente avançou, avançamos e agora estamos esperando para conseguir uma nova meta, que seria agora essa educação específica e diferenciada que tanto se fala.